Oh, vaqueira muito meu Brasil é top 10, tchô boy, eu achei massa essa vida de vaqueiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, meu forró, ostentação na casa do fazendeiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, vai bombar os paredões por esse Brasil inteiro Sou fazendeiro, tenho boi no Maranhão, só bebo whisky do bom, escocejo ou alemão Cavalo, quarto de milha pra derrubar boi no chão e pra ir pra vaqueira só vou no meu avião Minha casa tem piscina e amigos para parrar, tem boi assado na brasa, Red Bull e Odipá Convido a mulherada para vir nos visitar, toma banho de biquíni que eu quero ver não prestar Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, meu forró, ostentação na casa do fazendeiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, vai bombar os paredões por esse Brasil inteiro Quando chego na fazenda só vejo admiração, a casa toda arrumada ligo logo o paredão Nós vamos dançar porró, isso é festa de barão, só uso cartão de ouro com brilhante medalhão Eu curto a semana inteira lá no pátio da fazenda, é muito gado no pasto e mulher só de encomenda Dinheiro muito no banco e no cofre da fazenda, sou rico, sou campeão, tem milhões em minha renda Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, meu forró, ostentação na casa do fazendeiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, vai bombar os paredões por esse Brasil inteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, meu forró, ostentação na casa do fazendeiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, vai bombar os paredões por esse Brasil inteiro Música Doutor, eu sei que errei, são dois fatos que me ocorrem Por amor se mata e morre, eu não morri nem matei Apenas prejudiquei o ambiente de classe Depois que apanhei na face, bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo, quanto mais eu odia Poeta mesmo ofendido, ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto da morada de um bandido Se humilha e faz pedido, ninguém escuta a voz sua Não vê o sol nem a lua, padece o maior desprezo Pra que o poeta é preso com tantos ladrões na rua? Sei que não sou marginal, mas com ciúmes de alguém Bebi pra fazer o bem e acabei fazendo mal Eu tenho casa e quintal, portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela com a minha cabeça lesa Só sabe a cruz quanto pesa, quem tá carregando é Doutor, se eu sujar meu nome não acho mais quem empreste A minha mulher não veste, os filhos que eu tenho não compro A minha fama se some para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar, humildemente eu lhe peço Se puder rasgo o processo e deixo o poeta cantar Deixa eu lhe contar um pouco do que lá em casa tem Chiqueiro de prender porco no Indy, Rala, Xerém Um rádio velho, nós de som que mais de cem anos tem Eu ligo o peste e tá pronto Comprado não sei por quanto, vendido não sei porquê Minha mulher me deixou, meu sofrimento é profundo Vou procurar uma negra suja do cabelo imundo Magra, cambota e banguela Vou segurar na mão dela e me lasco no meio do mundo Magra, cambota e banguela Vou segurar na mão dela e me lasco no meio do mundo Os vaqueiros do Brasil estão contentes Com alegria que eu nunca vi igual É porque a vaquejada se expandiu E hoje no Brasil é cultura nacional É porque a vaquejada se expandiu E hoje no Brasil é cultura nacional A vaquejada foi criada no Nordeste Afastada da cidade nos baixinhos de pé de serra Onde a boiada é puxada na porteira E uma nuvem de poeira na pele dura da terra Onde a boiada é puxada na porteira E uma nuvem de poeira na pele dura da terra Mas com a força do Nordeste no valente Nós se mantendo um esporte Tivemos que dar as mãos Aumentar a faixa, selecionar a boiada E botar a vaquejada em rádio e televisão Aumentar a faixa, selecionar a boiada E botar a vaquejada em rádio e televisão Só falta agora mostrar pra o Brasil inteiro Esse esporte de vaqueiro que alegra a nossa vida O povo perde o gado berro, a boi grita Quero ver a vaquejada disputar as Olimpíadas O povo perde o gado berro, a boi grita Quero ver a vaquejada disputar as Olimpíadas Mas com a força do Nordeste no valente Nós se mantendo um esporte Tivemos que dar as mãos Aumentar a faixa, selecionar a boiada E botar a vaquejada em rádio e televisão Aumentar a faixa, selecionar a boiada E botar a vaquejada em rádio e televisão Só falta agora mostrar pra o Brasil inteiro Esse esporte de vaqueiro que alegra a nossa vida O povo perde o gado berro, a boi grita Quero ver a vaquejada disputar as Olimpíadas O povo perde o gado berro, a boi grita Quero ver a vaquejada disputar as Olimpíadas Saudade Saudade Esse domingo é um dia que eu lembro muito bem É dia daquele homem que o seu filho quer bem Dele não pode esquecer Só sendo pai pra saber o valor que um pai tem Todo filho lembra bem quando era garotinho Que o pai botava no colo e a ele dava carinho Do pai não pode ter queixa Que o pai quando é pai não deixa Seu filho sofrer sozinho Papai sempre está pertinho E é por isso que eu digo Papai aconselha o filho Pra lhe tirar do perigo Papai é eternamente Um espelho como gente Que além de pai é amigo Assim seus conselhos eu sigo E suas lições eu aprendo Papai sempre fez por mim E continua fazendo Me deu carinho sobrando Que se eu viver lhe pagando Então morro lhe devendo Papai trabalha sofrendo E pro filho não falta nada Mas quando seu filho é ruim Que só vivem coisa errada Pode ter barba ou bigode Que o pai tem direito E pode de dar-lhe uma chibatada Se o filho vai numa estrada Caminhando com seu pai O filho vai com um amigo Que com certeza não trai Se o filho erra um passo O pai segura em seu braço Mas o seu filho não cai Domingo abrace o seu pai Porque valor ele tem Domingo é o dia dele E a ele eu dou nota cem Nota de pai é assim E a nota serve pra mim Porque já sou pai também Quem seu papai vivo tem Sente um amor profundo Pai do céu é pai primeiro E pai da terra é pai segundo E os vaqueiros com coragem Dedico essa homenagem A todos os papais do mundo E os vaqueiros com coragem Dedico essa homenagem A todos os papais do mundo Doer Lua de praça Vem trazer o meu amor Que foi embora E até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez as balas e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez as balas e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso ser minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso ser minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo a minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém vê meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela Oh, paixão chonada, essa mulher faz esse vaqueiro beber demais Pode beber, só não pode chorar Meu sertão tem futebol, tem samba, tem farinhada Leilão rezado e novena, mas nada disso me agrada Meu fraco é cavalo e gado, cantoria e vaquejada Pra mim o maior prazer é quando eu vou chegando No curral que vejo a pista e o sugado berrando E os vaqueiros numerados e a difusora abradando De toda parte chegando, caminhonete e paredão Muitas moças na morã, ligado na exposição Vaqueiros soltando apoio de doer no coração Eu sou ligeiro na pista e no meio do carrasco Quem tiver boi mandigueiro, solta aqui que eu desenrasco Louca é daqui, ele conta as estrelas com o casco O outro diz, meu cavalo é forte, gordo e zelado Come feijão, milho e ovos e todo dia é banhado Mas só passa a perna nele, cabra que derruba a gada Dois camaradas de fama que um no outro acredita Corro os dois emparelhados, somente pra fazer fita Quem pega passa pro outro, pra queda ser mais bonita Enche as nuvens de poeira e os vaqueiros bebendo O gado rolando no chão, se levantando e correndo É cada salva de palmas que a pista fica tremendo Adeus quem fez vaquejada, adeus quem vestiu gibão Despedida difusora, dozela meu alazão E aguarda para o ano, outra festa de morão E aguarda para o ano, outra festa de morão Vida de gado É... Aô, meu vaqueiro topado, josevaldo da selaria Santa Maria Descendo na boiada, meu vaqueiro Sou um vaqueiro da massa, mas a minha vida embaça Porque eu quero essa dama Ô mulher, se tu me ama, porque você não me abraça Uma paixão que não passa, ô mulher que me empirraça Não se acaba esse drama Oh mulher, se tu me ama, porque você não me abraça Estou sofrendo ameaça da mulher que me faz graça Mas não me leva pra cama Oh mulher, se tu me ama, porque você não me abraça Mulher, você me desgraça Me faz cair na cachaça É a musa da vaquerama Oh mulher, se tu me ama, porque você não me abraça Se lhe encontro na praça Você joga beijo e passa Cheia de beleza e fama Oh mulher, se tu me ama, porque você não me abraça Sou um teão da quiçaça Mas lhe pago vinho na taça Red Bull, Whisky e Brama Oh mulher, se tu me ama, porque você não me abraça Mulher, tu és uma graça O que não tá fazendo, eu me marido leito Botando o foguinho do meu vaqueiro Na bíblia está escrito, na terra tá se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo e o povo tá sentindo As trombetas vão tocar, comece a se preparar Que o nosso Senhor tá vindo Os sinais estão aí Os sinais estão aí e muitos estão percebendo O amor se acabando e politos se corrompendo Você já pode assistir Terremoto no Haiti com tanta gente morrendo A terra já tá tremendo A terra já tá tremendo, no Chile também tremeu Deu terremoto na China e muita gente morreu Vento há mais de cem por hora Só está restando agora Vinda do Filho de Deus O clima da natureza está muito diferente E cada ano que se passa O sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores Refresca o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto assistir televisão Porque nos telejornais só passam destruição É revolta na família É pai estrupando o filho É irmão matando o irmão A vaidade do povo hoje tá grande demais É tantos filhos rebeldes que não respeitam seus pais Por isso vive sofrendo É tanta gente morrendo na fila dos hospitais Hoje assistir jornais só tiram nossa alegria É homem bomba explodindo muitos na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo no mundo de hoje em dia Se convida pra igreja Muitos falam que não dá Outros diz não tem o tempo de ir pra igreja orar Disso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Não precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei Tem que ter conhecimento Tô alertando a vocês Tá chegando o fim dos tempos Na escritura que Deus fez Tô alertando a vocês Tá chegando o fim dos tempos Na escritura que Deus fez Tô alertando a vocês Tô alertando a vocês Tô alertando a vocês Eu estou apaixonado por uma morena bela Todo dia no embriago sofrendo por causa dela Eu vivo nessa rotina parece ser minha filha Minha paixão por Marcela Todo dia eu saio de casa pra beber com um amigo Eu digo pra todo mundo que sem ela eu não consigo Porque o amor me corrói, veja em mim como dói Parece ser meu castigo O amor dessa mulher dominou meu coração Eu bebo pensando nela, já caí em pé de balcão Peço pro dono do bar, pra ela vir me buscar Estou caído no chão Me tire dessa ilusão Sou um cachorro vestido Fico bebendo cachaça Bastante desiludido Essa mulher não me quer Mas ainda tenho fé De um dia ser seu marido Uma paixão sem medida Dessa mulher minha amada Se não viver mais com ela A barra fica pesada De amor quase morrendo Do jeito que estou vivendo Minha vida tá acabada Mura amor me acabando Por causa dessa mulher Ela só me castigando Judeia faz o que quer Eu bebo pro meu pé Eu bebo por causa dela Vem pros meus braços Marcela Não quero outra mulher Marcela Vem pros meus braços Não quero outra qualquer Vida de gado ascular Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Quando é pela tardinha, no sertão da minha terra Como é gostoso ouvir a vacaria, a mogi Quando a bezerra ama a beira Ver o touro da fazenda, cavando do formigueiro Ver uma morena bela, escutando da janela O apoio do vaqueiro Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Nessa hora as nuvens vão Pouco a pouco embranquecendo As estrelas lá no céu vão rompendo O branco véu um a um aparecendo A lua nasce mostrando A lua se dá formosura Na sua luz prateada e a tarde morre embrulhada No lençol da noite escura Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Oh, lá vem o vaqueiro boiando Gado correndo, a poeira voando Oh, lá vem o vaqueiro boiando Oh, meu zaqueiro, vamos pros bois É Maranhão e Jumbahia Bota pra descer, macho velho Mulher bonita e formosa Tens o perfume da flor Teu corpo puro e bem feito Semblante encantador Faço de tudo na vida Pra ganhar o teu amor Oh, yeah Me tornarei sofredor Se ela não me quiser Mas estando ao seu lado Só faço o que ela quer Sou cativo do sabor Dos beijos dessa mulher Oh, yeah Não conheço outra mulher Que tenha pele mais fina Eu quero é ganhar os beijos Dessa boca pequeninha Teu olhar me apaixona E teu sorriso me domina Oh, yeah O teu jeito me fascina Nunca vi outra mais bela Se falo, digo seu nome Se durmo, sonho com ela Tudo que eu faço na vida Só peço pensando nela Oh, yeah Por essa menina bela Venço todos os desalins Enfrento até uma guerra Para ganhar teus beijinhos Se precisa, brigo e mato Pra não perder teus carinhos Oh, yeah Teus abraços e beijinhos Me deixam realizado No dia que não te vejo Vou beber apaixonado Para mim não tem perdão Se te amar for pecado Sou vaqueira apaixonado Não me envergonho em falar Mulher é a flor mais linda Que Deus Pai pôde criar Ofereça essa doada Os que gostam de amar Me dá ligado Minha morena Morena Pela Oh, 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 oh Pra que me desprezar? Por que não dá carinho? Vou no pagaço da cana Mas ainda dou caldinho Pra que me desprezar? Por que não dá carinho? Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Você diz que eu tô velhinho, que eu só tô o trapo Que eu tô acabadinho, que eu tô só o fiapo Se é isso que você pensa, não conhece a gostosura A laranja só é doce depois que fica madura Pra que me desprezar, porque não dá carinho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Pra que me desprezar, porque não dá carinho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Você fala que eu tô, meio assim borocochô Mais pra lá do que pra cá, mas eu sei que eu não tô Quem desdenha quer comprar, já dizia o ditado Tô achando que cê quer o velhinho do seu lado Pra que me desprezar, porque não dá carinho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Você diz que eu tô velhinho, que eu só tô o trapo Que eu tô acabadinho, que eu tô só o fiapo Se é isso que você pensa, não conhece a gostosura A laranja só é doce depois que fica madura Pra que me desprezar, porque não dá carinho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Tô no banhaço da cama, mas ainda tô calminho Oh, meu raqueiro, Zé Luiz do Aras E toda a serra e também na Sergipe Do começo de setembro para o final de janeiro Só se vê festa de gado e reunião dos vaqueiros Reunindo o gado bravo nos currais dos fazendeiros Diz o patrão ao vaqueiro, falta a vaca da patroa Leve queijo e rapadura e uma capaça de água boa Vai esperar que ela venha beber água na lagoa Na espera da lagoa, patos voam de magote É ela que vem descendo, perando o pé do serrote Com chucalho sem batalho e uma rama no cangote Quando a vaca bebeu água, senta o cheiro do vaqueiro Se espanta da lagoa pra fugir ao tabuleiro E o vaqueiro pega ela no seu cavalo boieiro A alegria do vaqueiro é quando cumpre a missão Na sombra de um juazeiro deita em cima do jivão O cavalo come milho e o boi escavaca o chão Pra correr boi na catinga o vaqueiro tem que usar Um peitural no cavalo, buzo e corda de laçar E um bom terno de couro pra os espinhos não lhe furar E um bom terno de couro pra os espinhos não lhe furar Cavaleiros do espaço e eterna deusa deanda Da minha santa inspiração, presenteio Itabaiana Zé Carlos, gente da gente, sangue bombou a semente Um vaqueiro competente, gente cara e sergipana O parque Cunha Menezes é na cidade serrana Capital do caminhão e orgulho de Itabaiana Nasce ano e morre ano, vem outro ano na frente Só faz vaquejada quente, que dura uma semana Quem gosta de vaquejada é Ney Wagner campeão Que vive correndo boi nas corridas de morão É um vaqueiro topado, tem cavalos bem tratados Na pista derrubagado, tem munheca de leão É o pai, é o filho, são amigos, companheiros Representando o Sergipe por esse Brasil inteiro Deixando nós orgulhosos, tem cavalos valiosos De força e corajosos do Nordeste brasileiro A é igual a mana silva e o grande cavalo baio Do parque Cunha Menezes não precisam de ensaio Uma dupla de campeões causam grandes emoções Do reino das criações é veloz igual um raio Zé Carlos e o Ney Wagner são amigos dos vequeiros É patrono dos poetas do meu sertão verdadeiro Empresário sergipano, tem o coração humano É forte que nem tutano e é muito hospitaleiro Todo ano realiza essa grande vaqueira O Zé Carlos e a família só faz bem organizada O Zé Carlos e o Ney Wagner, os vaqueiros compartilham São as estrelas que brilham e a festa é realizada O parque Cunha Menezes é carlos meus parabéns Valoriza a vaquejada, cultura que a gente tem Agradeço a vaqueirama, vaqueiros que já tem fama O esporte que a gente ama, tem outro ano que vem O grande Nadim Bahia é o padrinho dos vequeiros Gosta de ouvir toadas e também é forrozeiro Zeca Ruina de Bahia, defendendo a vaqueirama No berço da poesia, mantém acesa essa chama No berço da poesia, mantém acesa essa chama Vida de gado Todo solteiro no mundo vive sempre a barriar Pra todo lugar que vai, tem alguém pra namorar Eu me esforcei, quis casar, lutei, mas não teve jeito Só eu não tive o direito de ser feliz e amar Eu escrevi uma carta toda com tinta amarela Para uma menina bela, do jeitinho que me agrada Mas a carta foi jogada no ramal da gitiranda Cada mulher que me engana, eu escrevo a tua Namorei Mariazinha, depois namorei Lucinha Namorei Mariazinha, depois namorei Lucinha Por fim namorei Lurdinha, moça linda e educada Me maltratou, deu risada, se tornou mulher mundana Cada mulher que me engana, eu escrevo a tua Eu também sou brasileiro, sou poeta e sou vaqueiro Compositor, toadeiro das canções de vaquejar Minha vida é fracassada, mas a sorte é medianda Cada mulher que me engana, eu escrevo a tua Eu só queria saber, por quem vou mandar dizer Pra você não me querer, eu tenho outra namorada Hoje estou dando risada, parrando e bebendo cana Cada mulher que me engana, eu escrevo a tua Não quero amar mais ninguém, sozinho tô vivendo bem Falso amor não me convém, é melhor viver sem nada No amor, nana, é malvada, só porque anda bacana Siga seu caminho, nana, que eu sigo a minha estrada No amor, nana, é malvada, só porque anda bacana Siga seu caminho, nana, que eu sigo a minha estrada Vaqueiro quando é vaqueiro Pega reis, amarra e ferra Não teme mato fechado Grutilhão ou pé de serra O coração do vaqueiro tem manchas do pó da terra O apoio do vaqueiro deixa a terra estremecendo Sua voz melodiosa nos ar e se estendendo Parece a voz da cascata ou cachoeira gemela Quando o vaqueiro sente cheiro de terra molhada Pega o potro, bota a cela, deixa a vaca encurralada Se vai dormir é sonhando com festa de vaquejada Quando amanhece o dia, pega o cavalo, castanho Antes de botar a cela da água, ração e banho Corra o campo e junta o gado por ser chefe do rebanho O vaqueiro paciente trabalha, não se aborrece Prende a vaca e tira o leite, satisfeito permanece É bastante, dá um grito, o gado já lhe conhece Deserro não adoece nem fica no atoleiro Porque recebe os cuidados e atenção do vaqueiro Que é o veterinário da casa do fazendeiro Vaqueiro do meu nordeste não pensa em tempo ruim É o herói do sertão, sua fama não tem fim No folclore brasileiro, assessor do fazendeiro Vaqueiro bom é assim No folclore brasileiro, assessor do fazendeiro Vaqueiro bom é assim Vou voltar pra minha terra pra ver o meu pé de serra Ver a ovelha que pega amarrada no chiqueiro Beber água de barreiro, comer puxada de bode Dança, forró e pagode nas festas dos fazendeiros Ai minha terra Vou ouvir meus cantadores, cantar poemas de amores Amenizar minhas dores, amenizar minhas dores nas belezas do sertão Montar no meu alazão, participar dos festejos dos meus irmãos sertanejos Lá da nossa região Ai minha terra Não posso ficar distante do azul e da vazante Do pé de capim galante, doceira de canapu Do pé de manta caru, do espinho e da roseira Da rosa branca que cheira com perfume de tabu Ai minha terra Pretendo ver meus vaqueiros, cantadores, violeiros Os boêmios, seresteiros, nascidos no meu lugar Ouvi vaqueiro a boiar com a voz melodiosa É a coisa mais gostosa que chega emocionar Ai minha terra Vou ver as festas juninas, as luzes de lamparina Zumbu nos pede pastinas, muitas galinhas ciscando As penas se balançando lá pelos oitões das casas Fazendo barrocas rasas e a poeira levantando Ai minha terra Vou pra o meu pé de parede Vou dormir na minha rede Onde a gente mata a sede Com água de casimbão Visita meu chapadão Passa por onde eu passei Anda por onde eu andei Descalço de pé no chão Ai minha terra Não posso ficar ausente Para não ficar doente Que o meu coração sente Saudade dos carrascais Das estradas carroçais Da luta cotidiana E dos finais de semana Dos forróis e festivais Ai minha terra Meus queridos fazendeiros Estimados boiadeiros Poetas e violeiros Com quem eu fiz amizade Por sinal de lealdade Essa distância se encerra Vou voltar pra minha terra Pra não morrer de saudade Ai minha terra Ai minha terra Ai minha terra Ai minha terra Ei, oh vida de gado Ei, oh vida de gado Ó Deus, dá-me expiração Com o teu poder sagrado Pra eu escrever a morte De um vaqueiro afamado Que mataram em castanhal Chamado Chico virado Chico era paraibano De Belém, de Brejo, do Cruz Se acabou sem castanhal Que hoje está com Jesus Seu nome mortalizou-se Seu corpo virou sem poder Findou-se o seu heroísmo A fama e sua bravura Hoje resta um pesadelo E só uma sombra escura Tem uma cruz como emblema Em cima da sepultura Quando Chico se acabou Foi choro e prantos ao chão Seu cavalo cabeludo Dispensou água e ração Cavou o chão relinchando Pedindo boi no morão Passou dias isolado No mais cruel abandono Não comia e nem bebia Na porteira relinchando E se falasse dizia Eu quero ver o meu dono O Nordeste se abalou E toda a terra tremeu O mundo deu um abalo O Brasil estremeceu Quando espalhou-se a notícia Chico virado morreu Manel Lopes patrão seu A saudade não resiste Quando chega nas fazendas Ou vaquejadas assiste Diz essa festa sem Chico Parece uma das mais tristes Seara e Piauí Maranhão para Goiás A Bahia e o Sergipe Rio Grande e Minas Gerais Pernambuco e Alagoas A terra dos marechais Sentiu que esse vaqueiro Na terra não volta mais Da Baria e o Sergon Na terra Obrigado.